Bom pessoal, boa tarde novamente, pessoal que está aguardando aí, peço desculpas pelo atraso aí, quem está preocupado aí no chat aí, o Ícaro já falou que almoçou bem, que está bem hidratado também, que está preparado para a defesa, e para essa defesa eu e o João Vitor, que estamos orientando esse trabalho, convidamos o professor Eric Brito, da Universidade Federal de Viçosa, do campus de Florestal, e o Rodrigo de Barros, do Cefete, do campus de Leopoldina. Então agradeço a vocês dois por terem lido o trabalho, espero que vocês possam contribuir muito com o trabalho do Ícaro mesmo, para que ele possa entregar um excelente documento e também possa ter ideias novas para a continuidade desse trabalho. Eu vou passar a palavra nesse momento para o Ícaro, para que ele faça a apresentação, para quem está nos assistindo, nosso objetivo é fazer uma defesa de uma hora, ou seja, vai ser 20 minutos para o Ícaro, 20 minutos para o professor Eric e 20 minutos para o professor Rodrigo. Então espero que todos possam assistir durante todo esse tempo, entender bastante como que funciona nessa dinâmica de leitura e crítica dos trabalhos. Então fique à vontade, Icaro, para as suas considerações na apresentação. Tranquilo. Primeiramente quero agradecer o professor Everton e o professor João Vitor por toda a orientação que foi dada ao longo desse trabalho. Agradecer também o professor Eric e o professor Rodrigo para aceitarem fazer parte da banca e vamos nessa. Bom, então meu nome é Icaro Augusto e meu trabalho foi intitulado Impedance Based Norton Model Applied in Grid Connected Photovoltaic Inverters, ou traduzindo, modelo Norton baseado em impedâncias aplicado a inversores fotovoltaicos conectados à rede. Bom, então para dar uma introdução da perspectiva mundial de sistemas fotovoltaicos no mundo, nós tivemos aí entre 2019 e 2020 a geração desses sistemas, a geração de energia desses sistemas atingindo a casa dos 700 terawatt-hora no mundo, sendo aí o país que mais gerou esse tipo de energia a China com 230 terawatt-hora e em segundo ali os Estados Unidos, né, o caso dos 100 terawatt-hora. E aqui no Brasil, né, esse crescimento acompanhou também, então a capacidade acumulada desses sistemas aí entre os anos de 2015 e 2019 ali representou um crescimento de 9 mil por cento, né, então a gente percebe, né, como se deu o crescimento desses sistemas no mundo todo e é de se esperar, né, que com isso haja cada vez mais a conexão desses sistemas com a rede, né, e por conta, né, da ligação, né, desses sistemas com a rede através do inversor, nós temos que estudar quais são os impactos, né, da conexão do inversor, principalmente se tratando de injeção de harmônicos, questão de estabilidade da rede. Bom, então nesse sentido, o trabalho propõe uma metodologia para a gente poder fazer uma modelagem do inversor fotovoltaico. Então foram utilizados aí principalmente três modelos na metodologia, sendo eles o modelo chaveado, o modelo médio e o modelo norte. Estão apresentando para vocês aqui o modelo chaveado generalizado do inversor. Esse é o modelo que representa com menor erro o comportamento real do inversor, né, já que o comportamento das chaves, né, dos GVTs está representado nele. E aqui para o meu modelo generalizado, eu quero destacar para vocês que o barramento CC, ele foi considerado controlado e constante e, portanto, a gente só tem a presença da malha de controle de corrente e também temos a presença de um filtro LCL. Nesse sentido, também, apresento para vocês aqui o modelo médio generalizado do inversor, que está nessa versão aí de diagrama de blocos, né, e todos os blocos estão representados no domínio S. E esse modelo, né, representa só o comportamento médio do modelo chaveado do inversor. O outro modelo utilizado foi o modelo Norton e aí está uma generalização dele. Na esquerda, nós temos ali a representação do inversor pelo seu equivalente de Norton e na direita, nós temos ali a representação da rede pelo seu equivalente de Tébio. É importante, o mais importante desse modelo, né, é a impedância de saída ZO, que é a impedância de saída do inversor. Essa impedância, então, ela vai descrever para a gente todo o comportamento do inversor e tanto a questão de qual feedback foi utilizado na malha de corrente está ali representado, qual filtro a gente utilizou, qual estratégia de dumping, se tem delay ou não entre a planta e o controlador, está representado nessa impedância. E a gente pode obter essa impedância a partir dessa função de transferência que está aí destacada, onde VO é a tensão no ponto de conexão entre o inversor e a rede. Então, essa imagem aqui, né, dá um mapa de aspectos gerais do controle do inversor trifásico, né. Então, destacado em vermelho aqui, nós temos os aspectos que foram tratados nesse trabalho. Então, com relação ao frame de controle, nós utilizamos aí o frame alfabeta. O controlador de corrente foi um controlador proporcional ressonante. As estratégias de dumping utilizadas diferenciaram entre dumping ativo e dumping passivo, sendo três estratégias diferentes de dumping ativo utilizadas. E a malha de controle de corrente variou o feedback entre controle da corrente do inversor e controle da corrente da rede. Bom, então, isso gerou para a gente oito diferentes estratégias de controle. E aqui eu tenho um resumo de todas elas. Aqui nesse trabalho eu vou focar em duas delas apenas, para apresentar os resultados. E são elas aí, o dumping passivo com o feedback de corrente da rede, que foi chamado de RDIG, e o dumping passivo com o feedback de corrente do inversor, que foi chamado de RDIF, como forma de simplificar. Bom, então, o primeiro passo para o nosso modelo é a obtenção da função de impedância de saída do inversor. E a obtenção se dá da seguinte forma. Nós temos, então, o modelo médio de cada um desses modelos que foram apresentados. Então, aí está representado o modelo médio de RDIG, no domínio da frequência. E nós sabemos que, aplicando a regra de Mason nesse diagrama de blocos, a partir da função de transferência que a gente tinha lá do modelo Norton, nós podemos obter, então, qual que é essa função de transferência completa da impedância de saída do inversor. E ela ficou da seguinte forma, né? Essa é a que está aí destacada. Da mesma forma, nós podemos obter, então, a impedância de saída para o modelo médio de RDIF. Então, está aí destacado o nosso diagrama de blocos. De novo, aplicando a regra de Mason, nós obtemos essa função de transferência que está aí destacada. Bom, então, qual que é o nosso modelo Norton proposto? O que a gente propõe de novo? Então, a gente quer realizar uma modelagem baseada naquele modelo Norton do inversor, só que utilizando apenas elementos passivos. Então, R, L e C. E, além do mais, esse vai ser um modelo para análise do comportamento do sistema quando existe a presença de harmônicos nele. Então, como se dá a nossa modelagem? Então, nós tínhamos lá a impedância de saída do inversor ZO de S. Nós vamos transformar esse S para a frequência complexa. Então, transformamos ele para Jnωf. Então, ωf é a frequência fundamental do sistema. E N é um número natural que está aí para representar a ordem harmônica da qual a gente quer calcular o valor de ZO. Então, N pode valer 1, 2, 3 números naturais. E, além do mais, essa impedância de saída, ela pode, então, ser dividida entre sua parte real, para aquela dada frequência, e sua parte imaginária, X, de Jnωf, para essa dada frequência. Então, nesse sentido, nós podemos, então, atribuir essa parte real e essa parte imaginária da nossa impedância de saída a elementos passivos no circuito RLC, que está destacado ao lado. Então, temos aí o R, o L e o C. Então, a figura a seguir vai mostrar para a gente qual que é a concepção do nosso modelo Norton, que está aí representado. Então, o que nós teríamos é, para cada componente harmônica, para cada ordem harmônica presente no nosso sistema, nós teríamos um circuito diferente que representa o comportamento do inversor naquela frequência. Então, os valores de R, L e C vão ser diferentes para cada um desses circuitos. E, da mesma forma, para cada um desses circuitos, a gente vai ter um comportamento para a corrente da rede. Por superposição, se a gente somar o comportamento da corrente da rede para cada um desses circuitos harmônicos, a gente vai ter, então, a nossa resposta completa, que vai representar o comportamento do nosso inversor. Então, como se daria a concepção desses circuitos? Como, por exemplo, aqui, o que foi o caso do nosso sistema, temos aí as ordens harmônicas presentes nesse sistema, de N igual a 1, para fundamental, quinto harmônico, sétimo harmônico, décimo primeiro, décimo terceiro, décimo sétimo e décimo nono. Então, o que nós vamos fazer é calcular a impedância de saída do inversor para cada uma dessas frequências. Então, vamos obter um valor real e imaginário para essa frequência, que, no caso, é fundamental. Vamos calcular para a quinta, obtemos parte real e parte imaginária e assim por diante. Então, o que nós fazemos é atribuir os valores dos elementos passivos de acordo com os valores obtidos de parte real e parte imaginária da impedância de saída ZO. Então, nós fazemos o valor do resistor sendo igual à parte real da impedância de saída naquela dada frequência e os valores de indutância e capacitância, eles vão depender do valor imaginário de ZO. Vão depender da seguinte forma. Se a parte imaginária da impedância de saída para aquela dada frequência for maior do que zero, nós sabemos que o circuito vai ter características indutivas, portanto, nós devemos calcular o valor desse indutor, de acordo com essa equação que está descrita aí. Seria a reatância sobre a frequência em questão. Da mesma forma, se a parte imaginária for menor do que zero, nós sabemos que o circuito vai ter características capacitivas, portanto, nós devemos calcular o valor desse capacitor para essa dada frequência, de acordo com a equação que está representada aí. 1 sobre a frequência em questão vezes a reatância nessa frequência. Bom, como forma de exemplificar, então, eu vou mostrar um pouquinho do estudo de caso, para a gente poder dar valores para os parâmetros. Então, aqui temos a tabela com os parâmetros do sistema. Então, destaco para vocês aqui a potência aparente do inversor, que foi de 10 kVA, a tensão de fase da rede, 220 volts, a frequência fundamental da rede também, 60 hertz. Destaco aqui também a frequência de chaveamento, que foi ali nos 6.000 hertz. E, por último aqui, destaco em outra tabela, as ordens harmônicas presentes na tensão da rede, que vão estar presentes no nosso sistema. Então, temos ali quinto e sétimo, décimo primeiro e décimo terceiro, décimo sétimo e décimo nono, cada um com as suas tensões relativas à tensão nominal da rede, na fundamental. Esses valores, eles estão de acordo com as normas do ISE e do I3E. E a gente tirou também de um trabalho que é uma das referências desse aqui. Bom, então, baseado nesse estudo de caso, nós podemos, então, fazer um exemplo um pouco mais numérico para o cálculo dos elementos passivos. Então, nós temos lá a impedância de saída do inversor, no caso de dumping passivo com feedback de corrente da rede. Então, nós atribuiríamos valores para cada um desses parâmetros que estão na função de transferência. E, dessa forma, nós podemos calcular qual é a parte real dessa impedância para cada um dos harmônicos, para cada uma das frequências harmônicas. Então, como exemplo aqui, eu vou calcular o valor dessa impedância de saída para o quinto harmônico e para o sétimo harmônico. Então, substituindo todos os parâmetros de acordo com o estudo de caso, nós obtemos esse valor da parte real e esse valor da parte imaginária para a impedância de saída no quinto harmônico, esse valor de parte real e esse valor de parte imaginária para a impedância de saída no sétimo harmônico. Então, nós observamos aí que as partes imaginárias da impedância de saída nessas duas frequências são negativas. Portanto, a gente vai ter um circuito com características capacitivas. Dessa forma, a gente teria um circuito que tenha a seguinte função de transferência, R mais 1 sobre SC, uma resistência em série com o capacitor. E, então, podemos calcular qual é o valor dessa resistência na frequência do quinto harmônico, qual é o valor da capacitância na frequência do quinto harmônico também. Da mesma forma para o circuito de sétimo harmônico. Então, calculando primeiro a resistência para o circuito de quinto harmônico, temos aí 4,7 ohms para o resistor, para o capacitor 79,85 microfarad. Para o circuito de sétimo harmônico, nós temos o valor da resistência sendo 5,45 ohms e o valor da capacitância de 101,81 microfarad. Bom, então, dessa forma, nós temos aí três funções de transferência, né? A destacada em vermelha, que é a função de transferência completa da impedância de saída do inversor. Nós temos a função destacada em azul, que é a impedância equivalente do circuito de quinto harmônico e destacada em verde, a impedância equivalente do circuito de sétimo harmônico. Então, percebo aqui que eu substituí os valores de R e C obtidos para essas frequências em cada uma das funções de transferência e o que eu vou fazer agora é plotar a resposta em frequência de cada uma dessas funções de transferência, de acordo com o diagrama de Boyd que está destacado aí a seguir. Então, reparem, né? As cores estão de acordo com as funções de transferência. Vermelho para a impedância completa, azul para a impedância do circuito de quinto harmônico, verde para o circuito de sétimo harmônico. Então, dando um destaque aqui, né? Para as frequências de interesse, que são 300 Hz e 420 Hz. Então, analisando aqui, para os 300 Hz, né? Nós vemos que há uma superposição da função de transferência completa do inversor, em vermelho, e da função de transferência do circuito de quinto harmônico. Então, observe que tanto na magnitude quanto na fase, eles são equivalentes, eles têm exatamente os mesmos valores, são iguais. E, da mesma forma, acontece entre a função vermelha e a função verde, para os 420 Hz. Há superposição entre essas duas funções, tanto na magnitude quanto na fase. E o que isso representa para a gente? Representa que os nossos circuitos harmônicos só representam bem o comportamento do inversor na frequência para a qual eles foram concebidos para funcionar. Então, é importante que em cada um desses circuitos a gente só tenha as componentes harmônicas que são equivalentes à ordem harmônica a qual ele foi concebido. Bom, então, nesse sentido, a gente pode plotar alguns resultados aqui. Primeiramente, mostro para vocês aqui a forma de onda da tensão da rede. Então, os valores das componentes harmônicas estão de acordo com aquela tabela que foi mostrada lá no estudo de caso. As três fases equilibradas. Plotando, então, os resultados da corrente da rede para o caso de dumping passivo com feedback de corrente da rede, na malha de corrente, nós comparamos, então, os resultados obtidos entre o modelo chaveado e o nosso modelo Norton baseado em impedâncias. Então, em verde, nós temos ali plotado a forma de onda da corrente da rede para o modelo chaveado e em azul para o modelo Norton. Então, a gente consegue observar que o modelo Norton teve um comportamento bem adequado, ele representou bem aí o nosso modelo chaveado conforme o esperado. E na direita, nós temos ali, então, as componentes na frequência desse sinal e nós observamos que há, sim, um erro entre esses dois sinais. E comparando componente por componente, nós observamos aí um erro relativo. O maior erro relativo entre componentes foi no caso do quinto harmônico. Esse erro relativo foi de 0,96%. Um outro resultado muito interessante também foram os valores de THD da corrente da rede variando a injeção de potência ativa do inversor. Então, a gente variou essa injeção de 0,2 PU em 0,2 PU. Os resultados que estão entre foram interpolados através do Excel. Em azul, nós temos a THD da corrente da rede para o modelo chaveado e em pontilhado é para o modelo Norton. Comparando de novo o erro relativo entre esses dois modelos, nós observamos que há um erro relativo máximo quando há injeção de 1 PU no inversor de potência ativa e esse erro é de 0,72% entre os dois modelos. Bom, o outro caso, então, de dumping passivo com feedback de corrente do inversor, nós fizemos a mesma coisa. Plotamos, então, a corrente da rede no domínio do tempo e pegamos a sua transformada de Fourier. Comparamos os dois modelos, chaveado e o nosso modelo Norton. Em verde, então, o chaveado. Em azul, o modelo Norton. Nós observamos de novo que o modelo Norton respondeu bem, ficou bem adequado com a forma de onda dada pelo modelo chaveado. E, novamente, existem erros, sim, nas componentes, comparando pela transformada de Fourier. E, nesse caso aqui, comparando individualmente as componentes, nós observamos que o maior erro relativo ocorreu para a componente de sétimo harmônico. Esse erro foi de 1,59% entre os dois modelos. E, por último, nós temos aí os valores de THD, variando a injeção de potência ativa para a corrente da rede, normalmente. E o erro relativo máximo, o maior erro relativo que apareceu entre os dois modelos, foi por causa da injeção de 1PU, normalmente. E o erro relativo entre esses dois modelos, foi de 1,25%. Bom, a partir desses resultados e da metodologia apresentada, nós conseguimos tirar algumas conclusões desse trabalho. Primeiramente, a gente viu que o modelo foi validado pela comparação do diagrama de Bode, da impedância de saída do inversor, aquela impedância gigante lá, né? comparando essa impedância com a impedância equivalente de cada um dos circuitos harmônicos e vendo que elas são equivalentes na frequência para cada um desses circuitos, né? Comparando também os valores de THD da corrente da rede, a gente observou que o erro relativo entre o nosso modelo proposto e o modelo chaveado foi sempre menor que 3%, considerando todos os casos, ele nunca passou de 3%, esse erro relativo entre os dois modelos. Além do mais, né, esse trabalho, ele foi todo feito no controle, no frame alfabeta, só que na literatura, a gente observa que o controle em DQ é muito mais comum, né? Os autores preferem o controle nesse frame. E, portanto, a gente precisa aí da inclusão da PLL na impedância do nosso inversor. A gente percebeu que ela tem um impacto na impedância do inversor. Essa inclusão não foi algo que foi muito trivial. Portanto, esse aspecto aí vai ser tratado em trabalhos futuros desse modelo nórdão. Além do mais também, né, por fim, o nosso modelo, ele pode e deve ser utilizado para representar diversos inversores quando são conectados à rede simultaneamente, ainda mais se eles forem diferentes, porque esse modelo, ele foi testado para diferentes estratégias de controle e teve um erro menor que 3%, né? E a fim, então, de analisar qual que é o impacto causado na rede a partir desse número grande de conexões. Bom, pessoal, é isso a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e estou aberto aí para perguntas. Ok. Muito obrigado, Igor, pela sua apresentação aí, como combinado, dando tempo. Se quiser tomar uma água aí, né, para... Eu passo a palavra agora, então, para o professor Eric, qual eu agradeço novamente pelo seu tempo, né, dedicar aí nesse véspera de feriado aí, né, para poder estar participando com a gente. Muito obrigado, e fica com a palavra, Eric. Beleza, Everton. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os membros aqui dessa banca, né, o professor Everton e o João Vitor, que me fizeram os convites. Estou muito feliz de participar disso daqui, porque essa é a minha primeira defesa, minha participação em banca como doutor dentro do GSEP, não é a primeira geral, porque eu já participei de outra do FMG, mas é uma satisfação muito grande estar podendo contribuir com os trabalhos aqui do nosso laboratório. Que honra, queria cumprimentar também o Rodrigo, né, um colega de trabalho aí, muito bom ter você aqui, para a gente discutir algumas ideias. E, finalmente, o Ícaro, que eu fui professor na Ícaro, quando era seu instituto aqui, então, acompanhar agora seu finalzinho de trajetória aí, formando, então, eu já adianto que o seu trabalho está muito bom, gostei bastante, a gente vai só bater um papo aqui para ver como que eu consigo contribuir com alguma coisa, mas pode ficar tranquilo aí, que o trabalho está de uma excelente qualidade aí, fruto do seu esforço e da orientação que você recebeu. Muito obrigado, professor. Nada. E também, esse vídeo está sendo transmitido, né, então, vou fazer meus cumprimentos aqui ao pessoal do YouTube. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas pontuações aqui. Já elogiei bem o seu trabalho, né, eu acho que ele está bem escrito, é sempre um desafio escrever em inglês, eu acho que você foi bem nessa tarefa, o trabalho está bem organizado, mas tem alguns pontos que eu queria comentar com você, né. Eu fiz algumas correções no texto, tá, eu acho que eu não vou ficar vindo de correção por correção, frase por frase, eu acho que não é o objetivo, até para eu conseguir falar dentro desse frase de 20 minutos aí, mas eu queria chamar a atenção para duas frases que você comentou no texto, só para não deixar passar em branco. A primeira delas é na página 12, se você puder abrir ela aí, rapidinho. Você está com o texto aí, professor? Se você puder compartilhar a tela, fica mais fácil para mim. Posso, sim. Deixa eu abrir o texto aqui, e eu compartilho a minha tela com vocês aqui. Vou fazer só duas colocações e depois vou discutir algumas ideias, tá? Tranquilo. Eles estão vendo a minha tela, né? Sim. Deixa eu ver, vou fechar aqui minhas... Cadê comentar? Não, deixa eu fechar todas aqui para não ficar aparecendo tanta coisa. Tá aqui. Você está comentando, você comenta aqui um pouco sobre fontes renováveis, fala de algumas eficiências de outras fontes, né. E aí, no final, você tem essa frase aqui, de outra forma, né? Alguns estudos mostram que painéis fotovoltaicos podem atingir eficiência na faixa de 18%. São dois pontos. A gente já tem hoje eficiência de mercado de painéis em tecnologias mais modernas passando de 20% e painéis de laboratório passando de 40%. Então, eu acho que você deu uma pecado no sistema fotovoltaico, você deu uma piorada nele, né? Então, eu acho que você podia atualizar esse valor aqui. E quando você escreve esse parágrafo dessa forma aqui também, você está falando de eficiências na ordem de 80% para outras fontes e aí você jogou a eficiência de sistemas fotovoltaicos lá para 18%, o que não é mentira, tá? Mas, num contexto de leitura desse parágrafo aqui, você foi um pouco desonesto. É desonesto, não. Você pegou pesado para os sistemas fotovoltaicos, ao meu ver, né? Quando a gente pega a eficiência de um inversor, ele está na faixa 95%, 98%, que é o objetivo de estudo do seu trabalho. Então, isso aqui é só um comentário, que eu achei essa frase aqui, essa eficiência aqui, ela está muito baixa, né? Mas, num contexto geral aqui também, eu achei que você pegou pesado com os sistemas fotovoltaicos. Esse era um comentário. Deixa eu ver um outro aqui, na página 16. Essa frase que você comenta aqui, todo sistema que é capaz de converter energia solar em eletricidade é considerado sistema fotovoltaico. Essa frase, ao meu ver, ela também está errada. Você conhece sistemas heliotérmicos? Heliotérmicos, não. Os sistemas heliotérmicos, eles são sistemas térmicos, que eles aproveitam a energia solar para aquecer um determinado fluido a uma alta pressão e esse fluido vai tocar uma turbina e vai gerar eletricidade. Então, há conversão de eletricidade a partir de energia solar, né? E esse sistema não é fotovoltaico. Sistemas fotovoltaicos são aqueles que fazem uso do princípio do efeito fotovoltaico, né? Que é a excitação de uma junção semicondutora através dos fótons presentes no espectro de radiância solar. Então, depois só dá uma melhoradinha nessa frase aqui que eu acho que você foi um pouco infeliz nesse comentário. Beleza. Eu entendi o que você quis dizer, mas, na verdade, não é toda energia solar que vira eletricidade que é fotovoltaico. Tranquilo. Perfeito? Bom, eu não vou falar todos esses pontos aqui, eu vou te mandar esse documento depois, né? Mas vamos passar aqui para essa figura da página 26 que você mostrou aí. Uma figura que eu achei bem feita e eu fiquei curioso. Essa figurinha aqui. Me explica o que é branco, o que é cinza e o que é vermelho nessa figura. Tá. Os tons de cinza aí da figura, eles foram só para diferenciar, né? Quais são os aspectos que eu estou tratando. Então, cada cor foi equivalente a um aspecto diferente do inversor. Em vermelho, está destacado os aspectos que eu tratei no trabalho. Então, por exemplo, ali, destacado em vermelho, o alfabeto frame. Eu estou falando que, nesse trabalho, eu utilizei o controle em alfabeto. Controlador de corrente. Nós temos ali o proporcional ressonante e o proporcional integral. Eu utilizei o proporcional ressonante, por isso que está destacado em vermelho. E assim por diante. Mas, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li é que você não marcou nenhuma PLL. Eu falei, como assim? O cara está fazendo em ver se eu conectar na rede e não escolheu nenhuma PLL, né? E aí, depois, lá para frente, que eu fui ver que você implementou no alfabeto e, naquele momento, você desconsiderou o sincronismo e até pretende fazer isso no futuro, né? Mas, quando você não marca nada que apresenta isso dessa forma, parece que você não está utilizando PLL nenhum no inversor conectado à rede. E aí, eu desci aqui para a modulação. Você está usando qual modulação? Você também não está usando nenhuma, entendeu? Tipo, você não marcou o SVPWM, por exemplo, vermelho, ou o SVPWM. Entendi. Se eu não me engano, a gente está usando o SVPWM, né? Conta da eficiência. Mas, foi questão de destacar realmente o que foi importante para o trabalho. Porque a modulação não foi algo que foi muito crítico, né? Para o nosso trabalho. Mas, a questão do frame mesmo, o que variava, o que causava impacto na nossa impedância de saída naquele modelo médio, né? No diagrama de blocos que aparece no trabalho. A modulação não era tão importante para esse caso. Por isso, eu não destaquei. Não, eu entendi. Assim, eu acho que do jeito que essa figura foi colocada no texto, com esse jogo de cores aqui que eu confesso para você que o cinza eu ainda não entendi exatamente, né? O vermelho eu peguei. Beleza, legal. Tudo que você avaliou, né? Mas o cinza e você, por exemplo, mostrar as opções de PLL que tem e não comentar... Parece que o seu inversor não usou nenhum PLL, sabe? No fundo usou, mas isso você não levou em consideração o efeito dela na impedância de saída. Então, isso pode dar uma ideia, assim. Eu fiquei confuso nessa figura. Falei, não, vou continuar lendo o texto e aí só lá na frente que você comenta um pouco da PLL. E até um outro ponto que eu achei no seu trabalho, isso é uma forma de escrever, tá, Icron? Não é errado, mas o seu trabalho tinha muito de... Depois nós vamos falar sobre isso. Nas próximas sessões nós vamos discutir isso. Nas próximas sessões nós vamos discutir aquilo. Entendeu? Isso deixa a gente ansioso, sabe? Tipo assim, o que eu quis dizer com isso? Mais pra frente eu vou ver. Então, ficam muitas pontas soltas ao longo do texto. Isso não é pra você, você não precisa alterar isso tudo nesse trabalho, nem nada. Fica só como uma sugestão em outros trabalhos que você for escrever, eu não sei se você pretende seguir carreira acadêmica e tudo, mas quando aparecer uma ponta solta dessas, se você puder já dar uma explicação, deixar o leitor feliz, né? Olha, é por isso e por isso e por aquilo. E aí você continua desenvolvendo o seu trabalho normal, acho que fica uma leitura mais fluida. Beleza. Deixa eu ver alguma coisa aqui mais... Tá. Sabe uma coisa que eu achei do seu trabalho? Vou fazer só mais dois comentários aqui e eu acho que eu posso finalizar depois eu te mando. O primeiro comentário é que eu achei que você, o seu trabalho, ele é sobre o modelo de... o modelo do inversor, né? Baseado no equivalente de nota, na impedância equivalente de nota. Só que, somente aqui na... na página 27 do seu trabalho é que você começa a falar sobre esse tema. A introdução sua é muito focada em painéis, solto e voltaicos, no aumento da geração de energia consumida e tudo. a sua revisão bibliográfica é muito voltada para o controle de forma geral do inversor, o que eu acho interessante, uma vez que você abrangeu muitas estratégias de controle diferentes, isso foi bem legal. Mas, o foco do seu trabalho, o objetivo de estudo do seu trabalho, que é uma modelagem do inversor, uma proposta de modelagem do inversor, ela aparecerá metade do texto para frente, eu acho que você acaba se desconectando um pouco do seu tema principal. Muito daquela revisão bibliográfica sua, você poderia aceitar algumas fontes bem difundidas na literatura e, na revisão bibliográfica, falar um pouco sobre essa modelagem dos inversores, que eu dei uma pesquisada e tem bastante coisa sobre essa modelagem de inversores, de nota, algumas derivações disso que você fez. Então, mostrar o que é a sua metodologia em comparação com as demais, o que é que já foi feito nessa área, quais que são as vantagens da sua proposta em relação a outras vantagens, isso deixaria o seu trabalho mais focado no que você realmente propôs, nas contribuições que você propôs. Então, basicamente, estou falando que a sua revisão bibliográfica poderia ser metade do que foi para a parte de controle e a outra metade voltada para a modelagem dos inversores. Até porque, quando você começa aqui no seu estudo, na sua modelagem aqui, você vai me jogar um tanto de coisa aqui na minha cara e, olha, deu isso aqui, é isso, é isso e é isso, baseado nesse Maison Gains formula aqui. Legal, mas assim, eu acho que aqui você carecia um pouco mais de explicação de o que é essa fórmula, de onde que ela veio, como que você obtém as funções de transferência do ZOH, porque daqui para baixo você explica bem os parâmetros, mas é tome fórmula, tome fórmula, tome fórmula para dentro. Eu até ia sugerir uma tabela de sumáriozinho e eu vi que ela está lá no final, então, eu acho que ao invés de gastar tanta energia lá para cima com essa parte de revisão dos controles de inversão, você poderia gastar com isso aqui que foi uma coisa que você usou muito do seu trabalho, né? Sim. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? É, eu queria entender melhor assim, então, a sugestão para poder melhorar o trabalho, eu já emprego nisso de uma vez, de, por exemplo, igual você falou, mostrar como eu obtive as fórmulas, seria tipo assim, mostrar toda a metodologia exatamente como que eu fiz a partir do diagrama de blocos, obter essa função de transferência, seria isso que você estava, não, não, assim, são duas coisas, né? Primeira coisa, eu acho que você tinha que, quer ver, eu estou procurando uma parte aqui, eu acho que é na sua introdução mesmo, que você fala assim, que a modelagem pelo método de Norton, ela já foi usada em muitos trabalhos, você fala isso na sua introdução, se eu não me engano, ou no começo aqui, eu não vou... Deve ser lá no motivação, alguma coisa assim, não? Então, tipo assim, tem uma parte que você fala isso, sabe? Tipo assim, que essa modelagem pelo método de Norton, ela já é muito utilizada na literatura. Aí eu falei, pô, bacana, beleza, ela é muito utilizada, então, se ela é muito utilizada, qual que é a diferença no modelo que você propôs para outros modelos que já tem? Eu até dei uma pesquisada no E3E, eu realmente vi algumas coisas, não cheguei a fundo, não. Mas se existem, se essa estratégia, ela já foi utilizada por outros autores, ela já foi estudada, carece de uma revisão bibliográfica sobre essas estratégias, como que elas foram feitas, se tem diferenças, quais foram as diferenças delas, etc. Então, eu acho que a sua revisão bibliográfica, ela poderia dividir metade a parte de controle, que tem muita coisa que já está pronta na literatura, e metade dessa parte de modelagem e de simplificação do circuito equivalente do inversor. Sim, perfeito, eu concordo muito e vou usar para a escrita, principalmente, dos trabalhos futuros, com certeza. E aí, um outro ponto, é que na sua parte de modelagem, quando você está modelando o seu inversor, você fala que você vai utilizar essa metodologia desse cara, que eu confesso que eu não conhecia, está legal, aprendeu um pouquinho, cadê? Mas que você vai, a grande maioria dos pontos é você vai citar esse cara e vai jogar a equação da impedância aqui. Então, eu acho que você tem que gastar uma sessão, um, dois, três, quatro parágrafos explicando o que é essa metodologia, entendeu? Entendi. o que é essa fórmula aqui de, se é só uma análise ou diagrama de blocos e através dela você obtém esse zero, esse zero, entendeu? Vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui, acho que isso faz parte da replicabilidade do seu trabalho, para o cara pegar e falar assim, olha, beleza, eu quero fazer algo parecido aqui, então deixa eu ver mais ou menos como foi que ele fez, entendeu? É porque... Não precisa escrever tudo não, porque imagina que tem bastante coisa e é o seu objetivo, né? Ela é uma metodologia, né? De análise de diagrama de blocos, né? Para você obter funções de transferência a partir de variáveis de entrada e saída, mas qual que foi a discussão, né? Até que discutindo muito com o João, né? A gente chegou, né? Nesse, nesse consenso assim, né? A questão é, independe de qual que vai ser a forma para a pessoa obter a dinâmica da impedância de saída do inversor. Então, ela poderia obter por esse ganho, né? De Maison, Pela fórmula do ganho de Maison, ou ela poderia também obter por um... Uma análise simples, uma análise qualquer do... Isso, do inversor, né? A verredura de frequência, foi o que o João propôs, entendeu? Foi uma coisa que eu achei interessante, então eu falei, tá, isso aqui não é o mais importante da metodologia, o mais importante é você ter a dinâmica, é ter a resposta em frequência da impedância de saída do inversor. Então, por isso que não foi incluso, né? Essa... Como funciona o ganho de Maison aí? Eu entendo, eu entendo o ponto de vocês, eu não estou falando que está errado, mas eu particularmente eu achei interessante, até porque simplificar esse diagrama de blocos não é trivial, você viu que a função de transferência não é trivial. Então, se você utiliza de uma ferramenta, de uma metodologia que simplifica isso, eu acho que é relevante para o seu trabalho, até porque o seu trabalho é uma proposta de modelagem. Sim. Mas fica aí a sugestão. Beleza. Já estou finalizando aqui, tem uma coisa aqui que eu gostei muito do seu trabalho, eu acho que esses resultados seus aqui, em vez de você colocar tanta subsessão aqui, isso poderia virar uma figura com ABCDFGH, porque acaba que ficou muitos, muitas subsessões com um parágrafo só e os mesmos gráficos, então, tirando, a sua apresentação eu achei ótima, você discutiu para o primeiro caso, entendeu? O diagrama de pôr, de um negócio, beleza, mas para os demais casos ao invés de ter várias subsessões assim, talvez uma figura grande com ABCD, duas ou três figuras, uma figura para a fórmula de onda, outra figura para o espectro da corrente e outra para a evolução do THD com a potência ativa, entendeu? Então, seriam três figuras ABCD até H, acho que a H é, eu não, sei lá, enfim, e aí simplificaria um pouco a discussão e você só atacaria pontos fortes, Porque eu confesso que eu fiquei um pouco perdido aqui porque os gráficos são muito parecidos, deu tudo muito bom, o resultado foi muito bom, então, eu descendo aqui eu já não sabia mais exatamente exatamente o que eu estava avaliando, então, eu faço a sugestão aí. É, tem uma sugestão que a gente discutindo, a gente comentou que era a questão de usar subplots, geralmente a gente vê muito na literatura, tipo, o plot da corrente ser tipo um, só um pedacinho assim, e aí vai proplotando vários abaixo dela, acho que pode ter essa mudança assim, seria uma boa. eu acho legal. E aí, eu ia até, eu tinha separado aqui uma pergunta final pra você, mas eu vi que na sua apresentação você até fez isso, isso não ficou claro no seu texto, e é tipo assim, qual que é a contribuição desse seu trabalho, por que que você está propondo esse modelo? Tipo assim, isso não está, não achei isso claro na sua introdução, isso na sua conclusão também não está claro, mas aí na sua apresentação você falou que, tipo assim, quando você tem, você pode ter, por exemplo, uma rede de distribuição com vários inversores conectados, ou, sei lá, uma situação onde você utilizar essa sua metodologia possa te dar, simplificar o circuito, ganhar tempo de processamento, quais são as vantagens de fazer essa formula que você fez? Por que que eu não utilizo um modelo chaveado, que é um modelo mais real do que é feito, entendeu? Essa parte eu acho que faltou no texto, eu ia te perguntar, mas você acabou respondendo na sua apresentação. Então, depois vê se o que você pode melhorar com essa parte de contribuição. Você tem alguma coisa para complementar? O que você acha que foi de contribuição grande nesse trabalho que você fez? Eu acho que, principalmente o que eu falei mesmo na apresentação, que esse modelo, ele é muito bom para representar diferentes inversores, questão de topologia, questão de estratégia de controle utilizado, qual dumping. então, a gente tendo qual que é o diagrama de blocos que representa esse inversor, a gente consegue fazer o modelo Norton dele e por isso a gente tem vários inversores diferentes usando o mesmo modelo que ele é bem mais simplificado, digamos assim, utiliza só elementos passivos mesmo, a gente não precisa de nenhum elemento semicondutor para poder representar ele e a gente simplesmente coloca todos esses modelos lá conectados à rede. Eu acho que essa é a maior contribuição. Bacão, né? Depois ver se você não consegue melhorar isso no texto. Beleza. Existem alguns outros pontos aqui, mas eu acho que eu estou satisfeito, tá aí? Mais uma vez, parabéns. E eu queria saber de você qual que é a sua perspectiva de futuro agora? Você pretende fazer um mestrado, continuar na área, você vai procurar emprego? É, então, essa está sendo uma fase bem conturbada, assim, para mim, né? Principalmente por causa de pandemia, mas depois de pensar muito e de tentar muitas opções, né? Que apareceram, assim, de estágio, eu finalmente resolvi minha cabeça e vou partir para o mestrado, sim. Inclusive, já estou até fazendo algumas disciplinas, já do Cefete, já adiantei algumas delas. Estou tentando alguns programas também de mestrado já, né? Já que eu vou provavelmente pegar meu diploma agora. Então, eu pretendo, sim, inclinar para essa área. Pretendo fazer alguns trabalhos relacionados ainda à modelagem de inversores, mas o que vai ser depois disso, eu não sei. Mas eu quero, sim, continuar nessa área. Acho muito legal. Não, beleza. Sabendo desse seu interesse aí, depois, se você puder contribuir com o seu trabalho aqui no GSF, depois, você sabe que eu estou à disposição, tá? Muito obrigado, professor. No mais, é isso, Everton e João Vitor aí. Obrigado aí. Eu devolvo a palavra a vocês. Beleza, Eric. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Depois eu vou falar alguma coisa rápida também, mas antes disso, eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Fique à vontade para os seus comentários. Beleza. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de começar agradecendo o convite, né? Então, agradeço ao Icro, ao João Vitor, ao Everton pelo convite. Também faço minhas complementações ao meu colega de trabalho, o Eric, né? E a todos aqui presentes. Bom, antes de mais nada, Icro, eu também começo falando que eu gostei bastante do seu trabalho. Era, na verdade, um tema que eu já estava querendo ver, a que peso estava nesse trabalho, né? Então, foi muito bom participar dessa banca porque eu pude entender um pouco mais, né? Do que estava sendo feito, até onde nós chegamos, até onde dá para chegar com esse trabalho. Então, vou falar a minha fala inicialmente sobre apresentação, depois algumas partes mais técnicas do trabalho e, por fim, alguns pontos que é mais genéricos, assim, que eu pude observar no texto. Quanto apresentação, gostaria de prevenizar, né? Acho que é um desafio muito grande porque é muito conteúdo para ser apresentado em um período relativamente curto de tempo, mas que é um tempo bom, né? Para não ter certeza. Então, acho que você se organizou bem. Então, parabéns pela sua apresentação. Conseguiu cumprir o tema, passou bastante confiança. Bom, agora vamos para o trabalho em si. Eu separei alguns pontos aqui e aí a gente vai conversando isso. Beleza. O primeiro que eu gostaria que você, se você pudesse compartilhar para a gente a tela na página 14. Rodrigo, você consegue compartilhar para mim? Acho que para mim fica mais fácil. Eu tive que mudar aqui de computador, aí o texto está no outro computador, porque o outro não tem webcam nele. tá, sem problemas. Beleza. Vou colocar aqui rapidinho. Agiliza um pouco para mim. Valeu. Sem problemas. Prontinho aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto, acho que está sendo compartilhado aí, né? Foi. Show. Beleza. Bom, esse ponto, inclusive, é um ponto que o Eric comentou sobre e eu acho que realmente é um ponto que a gente precisa melhorar para a entrega do trabalho. Esse ponto é o seguinte, aqui, nessa página 14, até esse ponto nessa figura, na figura 1.2, foi onde que a gente estava na introdução. E aí, a gente finalizou toda a parte da introdução e a gente já começou falando da motivação, dos objetivos e das contribuições. Só que eu concordo com o que o Eric falou no seguinte ponto. Acaba que na introdução, eu acho que faltou vender mais a ideia, faltou vender mesmo o peixe. Porque o que a gente viu foi até naquela página 14 ali falando sobre revisão do sistema fotovoltaico, do crescimento dele, das instalações e realmente faltou falar o porquê de fazer esse trabalho, por que vocês pensaram em desenvolver essa temática. Então, faltou vender mais a ideia. E no decorrer do trabalho, a gente viu alguns pontos que mostravam isso, mas não ficou muito claro. Então, eu acho que tem que começar na introdução, marcando presença, falando realmente qual é o principal objetivo. E você já respondeu na sua apresentação, na discussão com o Eric. Então, tem grandes pontos aí para mostrar a importância do trabalho. Imagina se você fazer aí uma circulação, uma barra, por exemplo, de um sistema elétrico de potência com vários inversores com modelo chaveado. Isso não vai rodar no computador de praticamente ninguém. Então, assim, é um modelo que uma vez ajustando as metodologias certinhas, tem uma grande aplicabilidade aí para frente. isso tem que estar muito claro ali na introdução. Eu acho que a introdução não vendeu o peixe dela. Eu diria que faltou justificar mesmo, eu diria ali uns dois, três parágrafos falando a importância ali do modelo Norton, a diferença, o que ele vem trazendo de vantagem em relação, por exemplo, ao modelo chaveado, que é o modelo que, entre aspas, é mais real para a gente. E aí sim, e para as demais seções, porque a gente só pôde ver isso lá na frente quando você estava falando sobre o modelo Norton. Então, vender mais essa ideia na introdução. Então, eu acho que basicamente seria justificar mesmo aqui o trabalho de vocês. E aí, na contribuição, falar nesses pontos também, deixar isso mais claro na sessão de contribuição que é logo aqui na página 14. Beleza. Agora, na página 19 aqui, um outro ponto que eu também fiquei um pouco confuso, é o seguinte, você veio fazendo uma revisão e falou dos estágios desse AC, do estágio desse DC, o inversor de um estágio, dois estágios, e aí, só para tomar um pouco de cuidado, porque quando você começou a falar do estágio desse DC, você deixou bem claro que utiliza ele principalmente aqui com a ideia de fazer o MPPT, que tem uma grande aplicabilidade a esse tipo de aplicação para o sistema fotovoltaico. Só que, quando chega para um estágio só, quando a gente só tem um estágio desse AC, faltou comentar sobre estratégia de MPPT, porque na hora que eu estava vendo, a impressão que eu tive é que, bom, e agora? Onde vai ter o MPPT para um sistema que só tem o estágio desse AC? Então, por exemplo, o inversor que não tem o estágio desse DC, você pode fazer ele pelo controle do próprio inversor, por exemplo, poderia fazer o MPPT por lá. Então, só deixar claro, porque me gerou essa dúvida na hora que fui ler essa sua revisão, porque no estágio desse DC, você focou muito no MPPT e no DC-AC isso não foi comentado. Então, só para não gerar essa dúvida, tem que ficar uma revisão, mas sem dar a dúvida para o leitor, né? Beleza. Agora, essa equação aqui da página 33, que é a equação do delay, eu gostaria de ver com você o seguinte, por que que vocês convergiram para essa modelagem do delay em específico? é, então, coloca nela e estresse e coloca tá, 33 aqui, ó, eu acho a equação eu acho que passou aí, Rodrigo. É, a gente passou. Aqui mais para cima ali, aí, isso. Equação 3.3. Então, essa equação, né, ela na verdade sai de uma modelagem do delay de um paper do Camilo, que a gente baseou muito, inclusive as estratégias de dumping, né, e de feedback de corrente da rede do inversor, é, a modelagem que ele faz é, se eu não me engano, 1 menos E elevado a menos tal S sobre tal S, se eu não me engano. Salve o engano. Mas, essa aí é a aproximação, né, por série de Taylor e a gente pegou os dois primeiros termos. Entendi. Entendeu? Porque é o que ficava melhor. A gente não conseguia, né? Eu tinha checado a gente não tinha conseguido usar, tipo, a função de transferência como ela é dada lá no paper do Camilo, né, que tem um E elevado a menos tal S. Então, a gente precisou aproximar por Taylor para os dois primeiros termos. Então, foi essa que a gente chegou. Entendi. Entendi. Perfeito. É que eu lembro que essa modelagem com a exponencial realmente estava, quando eu lembro do ano inicial desse trabalho, essa parte desse... Foi uma saída interessante ali. Aí, talvez depois, Ecr, eu coloco uma explicação, uma referência assim ali, só para deixar mais claro, para... falar, né, de fato, a origem. Porque eu realmente olhei no peito do Camilo e fiquei um pouco confuso ali, tá bom? Só referencia direitinho. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Bom, aí, essa parte agora, eu não vou falar muito porque o Eric já trabalhou bastante com você, mas é o seguinte, realmente eu acho ali que na parte da metodologia em si, trabalhar mais a parte de revisões bibliográficas em cima de modelo de Norton, porque, por exemplo, a gente teve lá uma parte de revisão bibliográfica que a gente comentou sobre estratégias de MPPT, por exemplo. Então, a gente gastou ali em seguida de dúzia de uma página e meio, mais ou menos, para falar sobre esse topo. Sem que a gente não abordou tanto. Então, poderia gastar mais espaço realmente trabalhando a parte de Norton para contextualizar mais. Porque, realmente, essa questão de... Bom, eu senti no texto que ficou assim, o modelo de Norton é importante pela praticidade, por exemplo, mas aí, do modelo de Norton para fazer o que vocês proporam. Foi justamente ter um modelo ali onde você tem elementos passivos ali, indutores e capacitores para... Que é, de fato, a metodologia que vocês proporam. O porquê disso. Então, você já explicou na sua apresentação ou é que reforçou esses pontos, mas, realmente, na leitura, quando eu li, eu realmente senti muita essa... Essa... Vamos dizer assim, essa falta de contextualização. inicial, tá? Agora, quanto às questões aqui de portagem dos resultados, o... O Icron, eu vou ser bem sincero com você, eu também tive esse problema no meu TCC. Na verdade, eu nem sei mesmo, assim, te falar se é um problema por quê. Você tem muito resultado para mostrar. Você fez análise ali para várias estratégias de controle. Só que, quando você vai ler os resultados, acaba que fica um pouco cansativo. Às vezes, a gente se perde um pouco nos resultados, porque é muita informação. e os gráficos em si, eles são muito parecidos. Então, assim, eu vou fazer uma proposta para você com seus orientadores, ver se dá para fazer dessa forma ou não, mas se ajudar, eu acho que pode ser que fique mais fluido ali os resultados, a fluir mais rápido. seguinte, eu pensei da gente ter, vou te mostrar aqui o gráfico de uma, um gráfico em específico que eu mostro o que eu pensei nas demais. Show. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque essa foi uma das partes mais chatas de escrever também, foi justamente de plotar, de apresentar esses resultados. Então, qualquer ajuda, bem-vinda. O Rodrigo caiu, hein? Tem que ligar o 4G. Tem que ligar Você olha com ele aí, João? Dá uma ligada com o 3G. Opa, agora eu vou dar o olho aqui. Enquanto o Rodrigo não volta aí, dá uma moral pessoal do YouTube aí. A Joyce não conta, né? Mandando abraço aí, orgulho aí, tem seu orgulho. O Diwari mandando aí, muito bom, né? O papai vai falar do Diwari aí. O Renan, falando, vou aí, o Pedro Alexandre também é seu f***. Depois eu continuo, Guilherme. o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Se quiser parar de compartilhar o vídeo, Rodrigo, caso ajude... Ah, é, pois é. Tá mutado, Rodrigo. Tá mutado. Aí. Acho que eu vou parar de compartilhar. Ah, bom, já parei já, que eu acho que melhor. Bom, eu parei naquela parte, então, dos resultados, né? Eu pensei o seguinte, e se a gente fizesse assim, se a gente pegasse, por exemplo, todos os gráficos para fazer o controle da saída da corrente da rede, e aí você apresenta todas as estratégias de controle. Então, por exemplo, vai ter aquele gráfico das frequências, né? As magnitudes para cada frequência ali, a porriê, você vai ver todos os gráficos ali. Então, isso ajudaria a gente a ter uma noção mais comparativa entre cada método, entre cada estratégia de controle. E aí, fazer uma figura dessa também para controle da corrente de saída do inversor. Porque aí não vai ficar muito poluído, não vai ter um monte de informação, mas vai diminuir a gama de gráficos que é muito parecido, que são muito parecidos. Porque, por exemplo, se você pegar aquele gráfico de corrente ali, de forma de onda no tempo, da corrente, do modelo chaveado com o modelo médio, para todos os gráficos parece a mesma coisa. Ou então, eu queria, por exemplo, fazer uma comparação de uma estratégia de controle com a, por exemplo, de filtro ativo com a de filtro passivo, por exemplo. Se eu quisesse ver. Então, eu tinha que ficar voltando e fazendo análise. Então, talvez, dessa forma, pode ser que ajude. Depois você conversa com seus ambientadores, vê se pode ser que funcione, porque vai reduzir bastante as portagens. Basicamente, você vai ter duas grandes portagens e aí você ganha a vantagem de ter uma análise comparativa entre cada método de controle. Então, Rodrigo, seria, por exemplo, uma figura só para ter todas as componentes de full rate para cada um dos casos. Apareceria, como se eu tivesse, vou salvar lá o, salvar o view, né, lá do Plex. Para cada um dos casos, vou fazer a simulação, rodar a simulação de cada um deles, salvo o view de cada um deles e apresento para vocês no resultado uma figura só com todas essas componentes de todos os casos. Seria isso? É, isso. Aí, uma figura dessa para controle de corrente da rede, de saída da rede e a outra do inversor. Porque aí fica mais fácil de ver todos os métodos de controle, entendeu? É, porque senão ia ficar muitas componentes, né, também. Se fosse para plotar todas na mesma. Não, mas beleza, entendi. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Sim? O Ica, não me falha, me consiga se estiver errado, mas a corrente de saída do inversor, dependendo da estratégia de controle, ela muda um pouquinho porque o ZO muda, né? Isso, ela muda, ela tem diferença, sim. Eu acho que um gráfico só desse aí, Rodrigo, com todas as, os espectros, porque para cada, para cada um dos oito que ele mostrou, o chaveado, até o chaveado é diferente, entendeu? É, o chaveado muda, o chaveado, até de acordo com as, as estratégias de dumping, né, quando eu apresento lá para vocês, eu coloco como a gente fez para implementar no chaveado, né? Coloca depois do, da transformada ela de, de DQ para, de alfabeto para ABC, né, novamente. Sutil, mas é um pouco diferente, né? É, é diferente sim. Eu propus, por exemplo, oito, seriam três grandes figuras com ABC, DFG, entendeu? Isso, se eu realmente entendi a ideia que você propôs, Rodrigo. Entendi, entendi. É, porque o problema de ter essa figura separada é só essa questão de tentar fazer a análise diferencial de cada estratégia de controle, né? Mas, mas o outro não seria mais analisar, é, qual que é o erro do Norton em relação ao chaveado? Que aí, às vezes, vale a pena fazer o... O Eric propôs, né? Separado. Sim, sim. É, eu acho assim, talvez uma figura só, igual o Eric falou, só o fato de ter uma figura só pra você não precisar de ficar passando, né? Várias páginas pra fazer, eu acho que já resolveria. Sim. Acho que só aí já ajudaria, entendeu? Beleza. Tá. Tá. agora, bom, agora eu fiquei curioso, na parte do controle fazendo o DQ, vocês falaram que ainda não consideraram o efeito da PGL na impedância, então, é um trabalho futuro, mas vocês já começaram a trabalhar sobre, pelo que eu entendi, já começou, mas as restagens estão muito interessantes por enquanto, estão trabalhando, como que tá? Então, a gente já começou sim, apareceu aí uma solução, o Diwari, que ajudou muito a gente, eu e o João nesse trabalho, também, ele apareceu uma solução pro DQ, a gente não conseguiu incluir o impacto da PLL lá no diagrama de blocos do Iversor, mas a gente fez uma modelagem em que a gente atrasa eu não lembro exatamente como é a metodologia, mas faz um atraso no domínio da frequência da impedância de saída lá, dos controladores e tudo mais, e aí, a gente fica à mercê de qual PLL que tá sendo usada, se ela tem uma resposta melhor sobre a presença de harmônico ou não, então, a gente reparou lá que a DSOG ela é muito melhor pra essa modelagem, entendeu? Ela dá um erro muito menor no nosso modelo Norton quando a gente utiliza ela pra representar, né? Exatamente, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque, na minha percepção, aquela que fosse mais, vamos dizer, robusta pra simponentes harmônicas seria mais interessante, não, tá? Mas, assim, acho que, né, já tem muito resultado isso aí, só mostra, assim, o quanto tem força pra trabalhar, né, pra ir desenvolvendo, mas que bom que já tá bem bem encaminhado daí. Outra coisa, agora, último ponto mesmo, é quanto a questão da frequência de chaveamento, eu vi que vocês estavam trabalhando no estúdio de caso com 6, 6K, se eu não me engano. Tentaram com frequência mais alta, essa frequência foi, foi só nela, a gente baseou os parâmetros do nosso inversor, bem nos parâmetros do Camilo, até pra não impactar muito a questão de estabilidade quando muda os dumpings, né, porque a gente tava tendo muito problema, principalmente com o note, então a gente ficou com medo de mexer demais, sabe, nos parâmetros do inversor e não conseguiu estabilizar de novo o sistema, então a gente manteve só em 6 mil, mas a gente pode até fazer um teste depois também. É, eu imaginei que foi por esse motivo mesmo, mas só pra saber se para frequências maiores, se interfeririam muito aí, mas tá, entendi. Bom, agora, os outros pontos, sendo bem sincero pra você, eu acho que eu não vou ficar passando, porque são mais detalhes de escrita mesmo, eu passando o peso pra vocês, que não vai ter grande problema. Só um ponto que eu gostaria de falar, que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque grande parte das anotações que eu fiz é referente a esse ponto, que é o seguinte, às vezes na hora de colocar as figuras, a gente coloca figura de outros trabalhos, tá bem referenciado, então assim, não tem problema, tá lá, por exemplo, aquela figura que não foi você que fez, tá em tal referência, só que isso acaba às vezes confundindo um pouco, porque a figura ela vem com variáveis diferentes, então isso, na maioria das vezes, me atrapalhou um pouco de entender, de fato, o que estava acontecendo por causa dessas figuras diferentes, então um conselho que eu tenho, que eu te dou, é se sobrar tempo, tentar colocar as mesmas variáveis, talvez tentar trabalhar um pouquinho no código, caso tenha tempo, só para, eu já coloquei as variáveis que estão bem trocadas para tentar te ajudar, depois você dá uma olhadinha. Vai ajudar sim, com certeza, vou dar uma olhada, pode deixar. e eu acho que agora o último ponto mesmo, é para trabalhos futuros, assim, ao meu ver, eu acho que está bem caminhado, agora, por exemplo, se a gente conseguir aí fazer a parte de DQ e conseguir modelar a PLL direitinho na impedância de um outro funcionando direitinho, cara, eu acho que aí a mente, acho que a mente explode, assim, e tem grandes aplicabilidades, né, já dá para pensar aí no sistema com várias barras aí, fazendo efeito de uma inversão sobre o outro, então é uma metodologia, assim, que, entre aspas, é uma metodologia que vai ser uma ferramenta aí para grandes trabalhos futuros, então é um trabalho que, ao meu ver, tem uma importância muito grande, assim, vi, acompanhei um pouco a parte inicial, tem um desafio muito grande para a parte de implementação mesmo, que é muita variável envolvida, né, muita coisa para sintonizar, mas eu acho que vocês encaminharam muito bem, acho que está bem escrito, a proposta é muito boa, eu acho que só o texto mesmo aí corrigindo nessa parte de vocês venderem mais, dá a devida importância ao trabalho de vocês, e aí eu acho que está certinho, no mais, acho que meus comentários são esses, depois eu te passo aqui os pontos mais relevantes e menos relevantes e você olha com calma aí. Beleza, Rodrigo, muito obrigado. Nada, então, muito obrigado, Rodrigo, pelos comentários, né, vou passar a palavra agora para o João para ele fazer uma análise aí do que ele ouviu aí, da banca, né, então fique à vontade aí, João, para os seus comentários. Beleza, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, primeiramente agradecer aí aos membros da banca, né, de disponibilizar o tempo para poder avaliar o trabalho, professores aí, Eric e Rodrigo, né, o professor Everton, que é o orientador desse trabalho, um tempo já que a gente vem trabalhando juntos nesse tema, um pouco mais de quatro anos e há aproximadamente dois anos, né, o Icro, juntamente com o Diwari, né, os dois entraram aí também para, de peixinho aí, né, para trabalhar em cima dessa área, desse tema e a gente tem bons, bons olhos para esse trabalho, né, algumas coisas que a gente pode comentar e aí eu acho que sempre tem muita questão do que que é, qual a função, ou qual que é o impulso do trabalho, né, e vender mesmo peixe e eu gostaria de falar um pouquinho em relação a isso, né, assim como eu costumo conversar muito também com o Icro e o Diwari para a gente discutir esses pontos, primeiramente a gente pensa no modelo que ele seja simplificado em relação a um modelo chaveado, por exemplo, então a gente poderia comparar aí, nós estamos fazendo isso, a comparação entre os dois modelos, um que hoje tudo simulação, né, é que, por exemplo, se a gente pegasse o sistema, vamos, suponha que a gente pegasse o sistema I3E 34 barras, né, a gente poderia pensar ali no circuito RLC simplificado, mas utilizar o circuito chaveado poderia ser um pouco complicado, né, pensando em frequência de chaveamento, né, então, compasso de simulação, é até um ponto interessante que a gente pensa em trabalhar já nisso, né, em como incluir, talvez, essa comparação de tempos de simulação entre os dois modelos, o chaveado e o nosso modelo de Norco, né, para ver o quanto a gente ganha em termos, né, de processamento, justamente porque as simplificações que nós temos nos modelos médios, nós temos também no nosso modelo, né, então, não trabalhando, não estamos preocupados com frequência de chaveamento, que é um ponto que o Rodrigo já comentou também, né, sobre utilizar 6K, mas, de fato, a gente não tem essa preocupação para essa frequência em si, né, Rodrigo, devido já à simplificação do modelo médio, além de outras questões de simplificação que nós também trabalhamos, então, pensando já nos trabalhos futuros que nós temos aí, a gente tentou incluir o efeito da PLL, mas, principalmente, para o modelo DQ, né, a gente teve algumas dificuldades de fazer isso, né, devido como que a PLL, ela é afetada pela atenção no PCC, então, o nosso modelo, ele não enxerga isso claramente, né, então, a melhor forma que a gente pensou, ao invés de incluir a PLL, é tentar removê-la, então, a gente tentou utilizar aí a DSOG, né, como sendo uma PLL mais robusta, como você mesmo comentou, a Harmonix, e tivemos sucesso até nesse momento, né, pensando dessa forma, né. Agora, especificamente, sobre o trabalho do Igor, né, primeiramente, eu se separar em termos, primeiramente, falando sobre a apresentação, gostei bastante, né, o Igor, calma, demonstrou clareza aí na hora de apresentar o modelo e os resultados e tudo mais. Em relação ao trabalho, né, a gente focou, principalmente, para esse trabalho de conclusão do Igor, apresentar o modelo em alfabeto, né, alguns pontos aí sobre o que foi comentado. A gente utilizou a modulação de PWM senoidal, né, Então, de fato, acabou que acho que aquela figura foi um pouco traiçoeira, né, Igor, não mostra isso, mas a gente tem essa modulação sendo inclusa lá. Tentou fugir um pouco da PLL aqui, no caso do Alphabeta, mas ela vai ser incluída já futuramente, a gente tem a forma de poder trabalhar com ela, que é realmente um ponto aí a ser observado nos trabalhos futuros. Mas eu acho que a gente vê bons ganhos que a gente pode ter com esse modelo, né, muitas vezes eles são trabalhados para a questão de estabilidade, né, critérios de estabilidade do professor conectado à rede e a gente pensa em talvez aplicar para algo mais macro, né, onde, como que seria a interação entre vários, vários inversores, né, conectados à rede. É basicamente um pouco essa ideia que a gente tem. Novamente, quero agradecer aí ao Igor, né, uma excelente apresentação e trabalho, né, e devolvo a palavra aí ao Igor. Muito obrigado, João. Acho que, tipo assim, só chegamos a esse nível aí do trabalho do Igor devido, né, ao grande esforço que você tem feito, né, nesse tópico, né. Então, agradeço muito, agradeço também bastante ao Diwari também, tem sido um parceiro do Igor no desenvolvimento deste trabalho, né. Então, o Diwari deve defender daqui a alguns meses também nessa linha de raciocínio, né, e com certeza muitas das coisas que foram faladas aqui também vão ser levadas para melhorar já o trabalho dele, né, que nem está pronto ainda, mas está bem da minha mente, é do João, para que a gente possa trazer um trabalho mais comparativo, né, principalmente no sentido desses tópicos. Eu anotei, por exemplo, aqui, né, um ponto importante é que, por exemplo, se você chegar para um fabricante e pedir para ele o modelo do inversor dele, a simulação, ele não vai te dar, porque tem uma propriedade intelectual envolvida, né. Agora, se você pedir para ele qual que seria o equivalente em circuito RLC, né, ele não teria tanto problema, porque você está dando apenas valores, né, para cada frequência de RLC, você não está falando qual controlador você usa, então, assim, então, é uma forma, né, que até para grande porte, né, muitos fabricantes têm que oferecer para o operador nacional do sistema um modelo do equipamento, né, então, eu acredito que nós temos que trabalhar mais esses argumentos três meses para ficar mais, né, o trabalho ficar mais forte, né, talvez no do diário a gente já consiga colocar vários conversores também, os meninos já fizeram testes nesse sentido, mas eu acho que não foi o caso de colocar agora, mas eu acredito que no do diário a gente pode vir também com um sistema com mais conversores em paralelo, né, e o grande pulo do gato nesse tipo de modelo é o passo de simulação também é um ponto que a gente não comparou, né, talvez poderia ter feito, por exemplo, às vezes um modelo chaveado vai trabalhar aí em kHz, né, e aí a frequência de amostragem vai ser em, sei lá, em microsegundos, enquanto que dependendo um modelo médio, né, talvez pode ser cem vezes mais rápido, né, então a gente poderia ter feito isso também para poder, né, justamente trazer mais argumentos, né, Icaro, para que o trabalho seja visto com bons olhos, né, eu acredito, como o Icaro comentou, que tem interesse de ir para a pós-graduação, é um tema muito quente, é algo muito bom, entendeu, então, e também ele já entra, né, caso ele for continuar com a gente, né, lógico que ele tem outras opções, né, já entra já no meio do jogo, né, não tem que começar um assunto do zero, que sempre é muito difícil, né, que você tem que aprender várias coisas, né, então agradeço, Icaro, pelo empenho, por tudo que você tem feito, tá, antes de perguntar para a banca aqui sobre a avaliação, só ler alguns comentários aqui do pessoal mandou aqui para você, né, o El Eloy aqui mandou falando ótimo trabalho, feliz em ter participado um pouco, ele teve que sair aqui mandando um abraço, Maria Luíza de Sá também, dando parabéns, Maria Luíza de Castro Jacinto também, parabéns meu neto querido, beijos, siga em frente com seus sonhos, a mamãe também, Cinti Nobre, mandando um abraço, olha aí, todo mundo, o Giovanni Borges, o caminho está feito, agora é só percorrer, não é bem assim não, né, Icaro, mas conversa tecnicamente perfeita, o Diwari agradecendo aí por ter se lembrado, né, o Diwari, prepara aí Diwari, o senhor próximo agora, o William também mandando parabéns aqui, o Sidonio Luiz, pai de Itacruz, parabéns mais uma vez, vai ter que sair também, o Renan Guedes, mandando parabéns, meu amigo, mandou bem, né, agora chega em Moriaé aí para poder tocar um rock com ele lá, o Gabriel Calais também, manda aí o trabalho sensacional, parabéns, né, o Diwari mandando parabéns, a Renata também, parabéns, o João Gabriel Gurgel também, mandando os parabéns para você, então, bastante pessoas aí, tivemos 150 pessoas que participaram durante todo o... Caramba. Então, gostaria de perguntar agora a banca, né, Eric e Rodrigo, nesse tipo de avaliação a gente não tem nota, né, é apenas aprovação ou não aprovação, né, a não aprovação indica que ele vai ter que, vai ganhar um conceito insuficiente, né, e aí na próxima período ele tem que apresentar novamente, então não é que ele foi reprovado também, é apenas que não está pronto para ser aprovado, né, então Eric, gostaria de sua consideração se você acha que o trabalho está aprovado ou se você acha que devemos trabalhar um pouco mais antes da aprovação. Não, Eric, então, por mim, ele está aprovado sim, tá, eu fiz algumas considerações além do Rodrigo também, era só para melhoria do texto, assim, até, a gente me pergunta, né, se ele tem interesse em continuar após a graduação, que fique de conhecimento para ele aí, mas eu trabalho a nível de monografia muito bom, por mim, está aprovado sim. Sua consideração, Rodrigo? É, eu também concordo com o professor Eric, eu acho que é um trabalho que para nível de, né, de graduação para o TCC, ele vem com, até com, com bem mais do que se espera, na verdade, com a riqueza de resultados, né, então, com toda certeza, está aprovado sim. O João Vito também, né, quer ficar com ele mais um pouquinho, João Vito, o que você acha aí? Libera aí, João. Não, trabalhou muito bem, né, não pode liberar não, tem que bater, brincadeira, com certeza, é, é, parabenizar de novo, né, o Ivo, e com certeza a gente vai ter muita coisa para trabalhar em cima, então, acho que é um tema quente aí, como o Eric comentou, né, a gente pensando em algo também em questão de operador, né, nacional, onde poderia utilizar esse modelo, então, até mesmo o caracterizador de frequência, né, que tem muita coisa aparecendo sobre, né, então, a gente foge também só do modelo médio, né, como o Eric comentou, fez um comentário sobre isso, né, então, tem muita coisa que está acontecendo e que a gente tem que seguir a tendência, né, então, tem muito trabalho para ser feito ainda, aí, sim, demais, demais, tá bom, Igor, então, meus parabéns aí, pela aprovação aí, aí, então, fique à vontade para as suas considerações finais aí, pô, quero agradecer primeiramente você, professor, porque pela oportunidade, né, de trabalhar com o GSEP, que é uma equipe de excelentíssima qualidade, né, a gente vê todo mundo, que passa por aqui, manda muito bem no que faz e sabe demais sobre qualquer assunto, né, que envolve o que a gente estuda, agradecer, então, o João, que foi esse cara que acompanhou bem de perto, assim, toda semana estava lá cobrando e pedindo, falando, não, tem que mudar isso, isso aqui não está certo, vamos fazer desse jeito e dando sugestão, agradecer também o professor Eric, aí, né, pela lembrança também da época que ele me deu aula, aí, por todos os elogios pelo trabalho, pelas correções, pelo Rodrigo também, aí, por toda a contribuição que eles tiveram com o trabalho também, com certeza, vou prestar bastante atenção nisso aí, tanto para esse trabalho, na hora de corrigir, e para os trabalhos futuros também, né, que a gente quer trazer para o GSEP, e também agradecer a presença de todo mundo aí que apareceu no YouTube, meus amigos, meus parentes, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, pessoal. Então, tá bom, pessoal, muito obrigado por ter participado aí, a gente vai encerrar agora a transmissão, tá bom? Então, até a próxima aí, defesa do GSEP, grande abraço a todos. Até mais, pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau.